Hoje, na entrevista, eu converso com o professor Adriano Polpo de Campos, que é do Departamento de Estatística da UFSCar e integra a comissão organizadora do evento Meeting Data, que é um evento sobre ciência de dados que acontece aqui na UFSCar em outubro do dia 18 ao dia 20. Adriano, muito obrigada. É um prazer recebê-lo aqui no Paideia para a gente falar do seu trabalho como um todo e especificamente nesse momento também sobre o evento. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder divulgar o nosso trabalho. Vamos, então, no começo a gente vai falar mais especificamente do evento. Queria que você fizesse uma primeira apresentação. Como que surge a ideia de realizar, a partir de quais parcerias e quais são os principais objetivos que estão sendo pensados para o Meeting Data? A gente tem já, há algum tempo, uma conversa entre alguns docentes do Departamento de Estatística e do Departamento de Computação pensando na ideia de ciência de dados. E, em vários momentos, a discussão do que é a ciência de dados aparece e a gente tem diversos pontos de vista sobre isso. Então, uma das nossas motivações foi legal, então, nós também queremos entender melhor o que é ciência de dados. Vamos fazer um evento nisso, trazer o público interessado nisso e também trazer essa discussão para o evento. Cada dia que passa e eu vou conversando com pessoas, eu vou tendo uma opinião diferente sobre a ciência de dados e o que ela significa. Então, esse é também um dos nossos objetivos. Claro que, como um evento científico, o nosso maior interesse é discutir os avanços e pesquisas na área de ciência de dados e quais são as coisas que as pessoas estão trabalhando nisso. E, dentro de toda essa dúvida exatamente do que é ciência de dados, quando a gente recebe as propostas de pessoas querendo apresentar um trabalho, isso também traz para nós uma melhor clareza sobre a ciência de dados. E quem são essas pessoas? Qual é o público-alvo desse evento? Essa é uma resposta curiosa, porque, na verdade, a gente entendia que o nosso público-alvo principal seriam pesquisadores e alunos de pós-graduação em estatística, em computação, em física, matemática aplicada. Mas, a partir do momento que a gente construiu esse evento, começou a divulgar o evento, nós já tivemos procura de pessoas da área de saúde, nós tivemos procura também na computação, na probabilidade, na estatística, na física, mas começou a aparecer pessoas que a gente olhava e falava assim, nossa, peraí, isso aqui parece maior do que a gente imaginava. Mas, no geral, o que a gente entende é o público-alvo são as pessoas interessadas não só nos métodos, mas também no uso dos métodos empregados em ciência de dados, independente do nível da pessoa, graduação, pós-graduação, pesquisador. Eventualmente alguém na empresa, por exemplo, também. Inclusive, no nosso evento, nós temos três ou quatro palestrantes que são pessoas em empresas. São funcionários de empresas, alguns fazendo mestrado, o outro já é doutor, mas eles são vinculados especificamente a empresas. Então, também tem essa interação universidade-empresa. O grande desafio que muitas vezes surge, como você mesmo está dizendo, o que é ciência de dados, os próprios pesquisadores ainda não construíram uma percepção desse campo, mas a gente vive o tempo todo ouvindo falar que os nossos dados estão sendo olhados pelo Facebook, entre outras coisas. Então, por trás disso, alguém olhando a nossa vida atualmente, alguém olhando os nossos dados e fazendo indicações, propostas, etc. É alguma coisa desse tipo que envolve esse objetivo que vocês estão trabalhando nessa questão de mineração de informações? Também, não exclusivamente. Eu diria que essa é uma parte importante. As respostas que eu dou aqui são segundo a minha opinião. Então, certamente, outras perguntas, eu tenho certeza que pessoas responderiam a mesma coisa de forma completamente diferente. No meu ponto de vista, as questões de análise de dados em dados de internet, de Facebook, nem é a parte maior da ciência de dados. É uma das possibilidades. Então, nós teremos discussão sobre esse tipo de informação. Pelo que eu vi até o momento de submissão de trabalhos, eu acho que não diretamente como o público em geral está acostumado. Mas, sim, cada dia mais tem empresas tentando descobrir como tornar. porque tem uma diferença. Uma coisa é o dado e outra coisa é a informação relacionada a ele. Então, eu até posso ter o dado, mas eu consigo gerar a informação dele. Os dados de Facebook, imensos. Facebook, Instagram, Twitter, todas as mídias sociais. Mas como é que eu extraio aquilo e transformo isso em uma informação útil para mim? Seja ela de crédito, de marketing, de... Inclusive, tem casos até de epidemiológicos onde você busca informação epidemiológica via Twitter. Só pelo fato das pessoas estarem falando das doenças nas localidades, você começa a entender, opa, aqui tem um problema epidemiológico. Então, tem uma diversidade muito grande por trás disso e possível de ser explorada. E quais são as outras, então, áreas que você vê como importantes, que as pessoas têm falado como sendo ciência de dados hoje em dia? Tem uma área muito grande em neuroimagem e análise de imagens que tem se desenvolvido muito. Atualmente, a gente já tem modelos bem interessantes, por exemplo, para reconhecimento de sentimento baseado em imagem. Você apresenta uma foto de uma pessoa e via um sistema, um algoritmo, como você... E nessa foto você consegue descrever com uma qualidade muito boa se essa pessoa estava feliz, triste, angustiada, alguns sentimentos. Tem-se tentado levar isso para sentimento em voz, ou seja, a partir do áudio de uma pessoa, como ela está se sentindo. Uma aplicação dessa, no meu ponto de vista bem direta, é o atendimento de telemarketing. Se você consegue identificar quando essa pessoa sai de um comportamento feliz, então você pode treinar o seu atendente a usar as palavras, a usar os modos que mantêm a pessoa feliz. Consequentemente, feliz com a empresa, feliz com o produto, melhor para a imagem. Mas como é que você garante isso? Porque a entonação de voz, a forma como cada um fala, é incrível que nesse caso é até mais complicado do que reconhecimento de imagem. Uma outra coisa que pelo menos para mim foi extremamente divertida sobre um ponto de vista. Recentemente, eu fui ao dentista e ele fez uma radiografia panorâmica. Normal, né? Mas a hora que ele me mostra a imagem dessa radiografia panorâmica, e é uma radiografia, no computador era uma imagem em três dimensões do meu crânio com todos os dentes colorida. Aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, agora até eu estou assustado. A gente já chegou em pontos que eu pensava, eu só conseguia isso com uma ressonância, com uma tomografia. A gente já consegue, via cortes de radiografia, reconstruir uma imagem com uma qualidade impressionante. Nesse caso do dentista, triste para mim que eu tive que fazer um canal, mas... Então você tem desde problemas de neuroimagem como problemas mais corriqueiros que a maioria das pessoas não conhecem, mas elas são influenciadas por isso aqui. análise de crédito, concessão, taxa de juros, seguro de carros, como que eles são precificados. As que estão mais em moda hoje que são as questões de Facebook ou na lista, quando você faz uma busca em sites de pesquisa como Google, Yahoo, Bing, por que aquela lista é daquela forma? Sites de filmes hoje que estão cada mês mais comuns, streaming, Netflix, Amazon Prime, por que aquela ordem aparece ou o YouTube. Então, todos eles têm por trás de alguma forma algum algoritmo, desculpa, algum algoritmo, é, algoritmo, é, agora até eu perdi a palavra, desculpa, mas que pode ser associado à ciência de dados. Então... Você falava das imagens, há um desafio, por exemplo, para quem trabalha, os médicos fazerem análise de imagens, dessas ressonâncias, é uma coisa que ainda é muito subjetiva, né? Ainda você precisa do médico olhando aquela imagem, com a sua experiência, etc., identificar, e ainda é difícil fazer essas coisas mais quantificadas, né? Então, a ciência de dados, nesse sentido, ela ajuda não somente interpretações qualitativas, mas também quantitativas de informações? Não sei exatamente se eu consigo responder de uma forma precisa, mas eu vou dizer um exemplo que eu vi de reconhecimentos de imagem tridimensional de cérebros, aonde a ideia principal era a busca de tumores cerebrais. O que que acontece? Quando você põe essa imagem e coloca um médico, ele demora muito tempo olhando para a imagem e nem sempre consegue identificar tudo. Mas, a partir de, acho que, 10 pessoas cadastradas, aonde foram marcados exatamente os pontos de tumor naquela imagem, foi construído um modelo baseado nessas imagens para, em novos pacientes, tentar prever posições de tumor. Ou seja, o algoritmo, ele não vai te dizer se tem ou não um tumor, mas ele vai dizer para o médico, você não precisa olhar a imagem inteira, foca nesse pedaço, confirma se aqui você realmente tem. Então, o que que você acaba conseguindo, às vezes, é não necessariamente você resolve o problema de forma perfeita, dizendo está aqui, mas você consegue simplificar muito para o humano dizendo regiões de busca. e, às vezes, em regiões que talvez o humano antes nem procurava. Agora, não, dá uma... Peraí, aqui tem alguma coisa interessante, deixa eu investigar melhor. Então, o avanço, ele ainda... Ele é rápido, mas ele ainda não é na solução completa. Você tem vários tipos de possibilidades de pensar e entender ou até o que é que você está buscando de fato. A gente falou de várias áreas de aplicação até aqui, eu queria que a gente olhasse para o outro lado que é o lugar onde a ciência de dados de certa forma é produzida. Você mesmo começou falando dessa aproximação entre professores do departamento de estatística e do departamento de computação aqui da UFSCar. Como que é um campo necessariamente multidisciplinar, imagino que a estatística e a computação sejam áreas prioritárias que estão trabalhando nisso, e como que se dá esse trabalho, como é esse diálogo, por exemplo, entre pessoas de áreas diferentes produzindo conhecimento e aplicações na área da ciência de dados? Eu vou pensar um pouco agora talvez a história da ciência de dados. Provavelmente a primeira vez que esse termo foi usado foi na década de 60, então como termo ele não é novo, mas não ganhou muito alarde sobre isso. No final dos anos 90 teve um primeiro evento com o nome Ciência de Dados no evento, mas ainda, se você for pensar, a internet estava começando na década de 90, ela que teve um crescimento muito rápido, mas para o grande público eu acredito que 95 a 2000 foi quando começou a ter uma quantidade maior de pessoas ativas nisso, e ao mesmo tempo também foi quando a gente teve um desenvolvimento computacional de hardware muito grande. Mais até do que software é hardware, então você começou a ter possibilidade de analisar coisas que antes você não conseguia e com isso, nesse momento, o que eu vejo é a computação seguiu uma linha de desenvolvimento, a estatística foi para um caminho, na física se faz muita coisa, na matemática aplicada se faz muita coisa, mas ainda pensando nas soluções dos problemas. Eu vejo que agora mais recentemente, de 2010 para cá, extremamente recente, a gente chegou a uma situação onde, legal, eu tenho muitas ferramentas, eu tenho uma capacidade computacional boa, eu quero também agora resolver problemas relevantes para a sociedade. E essas diferentes áreas acabaram convergindo de alguma forma. Aqui na UFSCar a gente começou pela computação e pela estatística, não por ser computação ou por ser estatística, mas é porque a gente encontrou um grupo de docentes interessados nesse tema, independente da área original. Eu vou dizer assim, hoje a ciência de dados, no meu ponto de vista, ela tem uma necessidade muito forte de conhecimentos, de programação e de computação e de modelos probabilísticos e estatísticos. Então, ali eu vou dizer assim, essa é uma base, mas uma das melhores definições até hoje que eu vejo da ciência de dados é o que é a ciência de dados da forma mais simplista é olhar para dados e tentar dizer qual é o fenômeno que produz esses dados e como eu uso isso. Falando desse jeito, talvez eu esteja definindo a física. Muito o que se faz na física é exatamente isso, procurar modelos teóricos para explicar os fenômenos naturais. Então, as coisas, elas acabam se confundindo bastante, o que eu acho muito bom para a área. Você não fixar, dizer, é isso, é isso, não, vamos todos trabalhar em conjunto. Talvez a diferença importante com a física é que a física gosta de resolver problemas simples, né, e resolver problemas simples de maneira muito profunda, né, então você consegue fazer modelos que são em princípio simples, que consegue ter ampla aplicação e que você consegue entender. Com o potencial como se falou de computação e de dados, você consegue então agora partir para problemas muito mais complexos, porque você consegue ter muito mais informações e você consegue resolvê-los, digamos, muitos deles na força bruta, né, com uma quantidade grande de dados, né, então eu acho que como você falou é bastante interessante, é muito próximo mesmo essa ligação entre as duas formas, mas com alguns approaches diferentes. Sim, mas é, eu acho que essa é a grande discussão e a grande dificuldade que eu vejo como uma coisa boa de definir a ciência de dados e cada vez mais eu penso, será que a gente precisa de fato ter uma clareza bem definida ou será que métodos na física podem ser usados na ciência de dados, métodos na estatística, métodos na computação e eles juntos, cada vez mais eu vejo assim, a computação tem uma solução para um problema, a estatística tem outro, mas a hora que esses dois conversam ou às vezes facilita a forma de resolver o problema, não necessariamente melhora a solução, mas tornando ela mais fácil ela tem uma aplicação mais rápida ou às vezes você consegue juntar coisas que já eram conhecidas e produzir um conhecimento novo, melhorado, então eu acho que essa é a grande vantagem da ciência de dados. E eu percebi preparando a entrevista me parece que a ciência de dados, esse trabalho com ciência de dados é algo que é novo para você também na sua trajetória de pesquisa, você tem várias outras coisas específicas da estatística com as quais você trabalhava e agora está envolvido com a organização do evento, com esse grupo, começando a pensar na ciência de dados, como que para você surgiu esse interesse, começou esse trabalho? Essa é até assim, fazendo referência a alguns outros casos novamente, tem vários estatísticos que definem a ciência de dados como uma forma moderna de chamar a estatística, eu acho que no caso em particular da estatística e a ciência de dados, a confusão para os estatísticos é ainda maior, porque o objetivo de estatística é uma análise de dados, é a construção de algo baseado nos dados, mas não foi a mesma coisa que eu falei da ciência de dados? Então, eu digo que no meu caso foi ou é até natural, e hoje eu digo assim, eu não sei nem dizer se o que eu fazia era estatístico ou se o que eu fazia era ciência de dados, porque as coisas elas se confundem ou elas são as mesmas de uma forma extremamente natural, então, foi um caminho extremamente simples no meu caso, é algo que, pera, isso aqui é interessante, e dentro da estatística você começa a ver, poxa, mas eu acho que eu consigo contribuir aqui, e uma das coisas importantes, pelo menos no meu ponto de vista, eu posso desenvolver muito trabalho teórico, ficar e resolver vários problemas, mas a estatística por si só, na minha opinião, ela demanda alguém com um problema real, um médico ou um biólogo ou um engenheiro, então, as duas coisas juntas é que me agrada mais, e aí quando veio a ciência de dados, mas, bom, tô ali, né, e foi bem natural. E no Brasil, como que a gente tá tanto em termos de produção de conhecimento, então, nas universidades, nos institutos de pesquisa, se já há grupos consolidados, são vários, são poucos, mas também já no uso de soluções que são provenientes da ciência de dados? Essa é uma resposta um pouco mais difícil, porque a gente teve um movimento muito grande na ciência de dados no mundo na última década, alguns departamentos de estatística mudaram o nome para departamento de estatística e ciência de dados, alguns departamentos importantes de universidades famosas, não só nos Estados Unidos, como também no Reino Unido e na Europa. Aqui no Brasil, ou de uma forma geral, a ciência de dados, ela ganhou mais força dentro da computação ou do machine learning, aprendizado de máquinas. Aqui no Brasil, a gente tem, na minha impressão atual, um movimento maior na computação, mas ainda como algo da área de computação. Então, a gente começa a ter, por exemplo, no evento nós temos um convidado, o Alexandre, que trabalha no hospital em São Paulo, no hospital da USP, que está usando machine learning em problemas médicos, em problemas epidemiológicos. Então, assim, essas pessoas, talvez, a gente já tem uma massa muito grande de pessoas fazendo, mas que elas ainda não se conhecem, elas ainda não estão constituídas como grupo. Então, definir exatamente no Brasil o nosso cenário hoje, eu diria para você, ele está mais ligado dentro dos programas de computação e pessoas na computação fazendo, em geral. Agora, eu imagino que em mais quatro, cinco anos, esse cenário vai mudar bastante. Tem um pessoal na Universidade da Bahia, na Federal da Bahia, desenvolvendo ciência de dados já dentro de um departamento de estatística. Então, eu acho que isso vai se permear nos diversos departamentos rapidamente. Então, porque, você pode nos esclarecer, fala-se muito de Big Data, ciência de dados, é Big Data ou Big Data é uma parte da ciência de dados? Aí, de novo, uma certa controvérsia com um problema de definição do que é Big Data. eu tenho, trabalhei com um problema onde a minha população alvo eram de dez pessoas, mas era considerado um problema de Big Data. Por quê? Eu tinha dez pessoas e um milhão e meio de variáveis de cada uma delas. Então, a solução de Big Data agora é, eu tenho, a quantidade de dados que eu tenho, na verdade, é muito pequena, porque eu tenho muitas variáveis para cada uma dessas pessoas. Como é que eu lido com isso? É uma forma de você pensar Big Data. A outra forma de pensar, por exemplo, Big Data, que em geral o pessoal de estatística diz é, você tem dados e dados e mais dados de muitas pessoas, tabelas de dados imensas, arquivos gigantescos de dados e aquilo te traz uma complicação não de método de análise, o método de análise é até conhecido, só que ele não é aplicável porque por problemas matemáticos, soluções contacionais a gente não consegue resolver. Eu sei a solução, teoricamente, mas eu não consigo aplicar. Então, isso vai depender muito. O que eu vejo é, Big Data é uma das possíveis áreas a serem abordadas dentro da ciência de dados, mas por outras áreas também. Então, podem ter diversas soluções. Eu não acho que seja uma é um ou outra é um. São formas diferentes de pensar, não de pensar, mas de olhar para o problema e métodos de ciência de dados também podem olhar para problemas de Big Data, certamente. A gente, quando a gente fala de dados, a gente começou lá atrás falando de Facebook, de Google, da obtenção desses dados, da utilização desses dados, uma discussão muito presente hoje é a questão da segurança, da informação e também do sigilo de dados pessoais e as duas coisas em relação. As pessoas que estão pensando em ciência de dados ou o grupo de vocês, quando vocês preparam, por exemplo, o evento, essa é uma discussão presente? Ela é presente no nosso trabalho, mas dizer que, eu vou dizer assim, até o momento, eu diria que nós ainda não estamos exatamente pensando na segurança de dados, não que não nos preocupa, na verdade, assim, quando eu falo não estamos pensando na segurança de dados, é não estamos hoje pensando em problemas de solução de segurança de dados. Mas como preocupação está presente. Mas certamente, na computação, você tem uma área inteira de criptografia que é utilizada para garantir seguranças de informação. Agora, uma coisa que é presente no evento, por exemplo, eu tenho alguns problemas com conjuntos de dados reais que eu não posso falar. Eu tenho a informação e, ou mesmo na própria construção do problema, você sabe assim, por questões legais, a informação da pessoa está aqui, eu sei qual é, mas eu não posso usar porque é uma coisa assim, eu posso consultar a informação, mas eu não posso incluir essa informação no meu modelo. Então, tem várias questões, inclusive legais, que limitam e, do ponto de vista de pesquisa, essa limitação é muito boa porque abre esses caminhos como que a gente vai desenvolver. Quanto mais complicado o problema, melhor é para a pesquisa porque você tem mais área de avanço, mas que ela é presente na nossa vida. No nosso grupo atualmente, que eu saiba, a gente não tem pessoas voltadas e focadas a como guardar a informação e como garantir a segurança dessa informação, mas no uso, certamente sim. A gente não pode fazer um uso deliberado de qualquer coisa e divulgar qualquer coisa. Adriano, muito obrigada, o tempo passa rápido, no final a gente acabou falando só de ciência de dados e do evento, você vai ter que voltar aqui para a gente falar das outras áreas do seu trabalho também, mas foi um prazer, desejo desde já, parabenizo pela organização do evento, desejo desde já que seja você falando, a gente percebe que as expectativas são grandes e que realmente seja um marco também no desenvolvimento do trabalho de vocês. Obrigada, viu? Agradeço o convite, agradeço a presença, tenho que só fazer um comentário para não esquecer que o próprio evento a gente também conta com o apoio da Serasa Experience na organização e no patrocínio do evento, o que também é muito interessante para nós, afinal, empresas estão interessadas nisso, então, agradeço e certamente estou à disposição para mais quantas entrevistas vocês acharem pertinentes. Obrigada. E com isso, então, a gente encerra esse Paideia. Eu hoje conversei com o Adriano Polpo de Campos, que é professor do Departamento de Estatística da UFSCar sobre o Meeting Data, que é um evento sobre ciência de dados que acontece aqui na UFSCar de 18 a 20 de outubro. Para quem quiser saber mais, o site do evento é o www.datascience.ufscar.br barra meeting data. Então, a gente volta com o Paideia na próxima terça-feira às 8 horas da noite. Enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail quickscience.ufscar.br Muito boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.